Ninguém pode negar que o Lula é craque nesse tipo de negociação, e é o que ele está fazendo. Inclusive, um dia desse ele fez até uma explicação didática de por que ele negocia com o Centrão. E, como sempre, tem uma lábia muito boa, lábia no sentido, enfim, de bom comunicador que ele é, dizendo o seguinte, não, eu não negocio com o Centrão, eu negocio partido por partido. É um jeito, inclusive, assim, digamos, otimista de ver a democracia, você tem que negociar com todos os partidos, e eu quero que todos eles participem do governo. Teoricamente, é bonitinho, né? Temos que ver o quanto que essas negociações também têm aí trocas que não vão em direção àquilo que a gente já estava falando antes, né? Do favorecimento dos elos mais frágeis do Brasil, dessa criminosa desigualdade que a gente continua vivendo, enfim, falta de planejamento.